Fala aí, coronas! Voltei nesse vídeo o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo muito fera de Roblox, galera! Isso mesmo! Começando mais um episódio da nossa série aqui de Bloxburg no canal. Então já aproveita agora nesse momento e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha e bora pro vídeo! Mano, seguinte, galera, eu descobri agora como é que faz pra poder melhorar aqui o meu humor. Agora eu estou bem feliz, na verdade, só que eu estou fedendo. Olha só, galera, mano, tá saindo uma caatinga fedorenta. Vocês conseguem ver aqui que tá ficando minha amarela, mano? Eu acho que eu soltei um pum, galera. Não, sério, é verdade, galera. Eu acho que eu soltei um pum aqui, mano, porque eu estou caatingando, eu estou fedorento, fedendo aqui demais. Eu preciso tomar até um banho, porque eu estou fedendo muito. Então, vai, vamos tomar um banho aqui, galera. Aí, beleza, mano. Agora sim, vai melhorar aqui, ó. Olha lá, minha higiene está melhorando. Só que eu estou com fome, ó. Já me diverti bastante, estou bastante energizado. Eu só preciso agora melhorar a minha higiene e preciso também comer um pouquinho, né, mano? Porque eu estou passando fome, estou passando necessidades especiais aqui, galera. Mas tudo bem. Bom, vamos preparar um lanchinho para eu poder comer ali e ficar de boas, né, mano? Beleza. Já estou aqui, ó, bastante limpinho agora. Só que isso aqui é meio... Alá, consegui sair, galera. Beleza, mano. Isso aqui é uma pizza, né? Dá para comer essa pizza? Não, não dá. Vamos ver aqui, galera. Olha, vamos pegar uma panqueca, galera. Beleza. Vamos cozinhar as panquecas aqui. Aham, moleque. Ih, vamos lá, galera. Se liga, ó. Vou preparar uma panquequinha gostosa. Aí. Opa. Ih. Está cozinhando a panqueca aqui, galera. Vai jogar. Opa, louco. Caraca, mano. Mandei muito, hein. Ó. Fiz uma panquecona. Ah, moleque. Nossa, o cachorro quente está aqui até agora, galera. Colocar essa panqueca aqui, mano. Eu vou acabar de comer esse cachorro quente aqui, né? Porque se não, né, galera, vai desperdiçar comida. Não pode desperdiçar comida. Boa comida aqui. Deixa eu ver como é que está a minha fome. Nossa, minha fome já encheu bastante. Vou pegar um pouquinho dessa panqueca aqui, então, mano. Vamos lá. Aí, galera. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aham. Agora está tudo no talo. Tudo no máximo. Deixa eu desligar a televisão aqui. Desligar a televisão, galera. Beleza. Desliguei a televisão. É o seguinte, galera. Vamos dar uma passeadinha agora, né, mano? Vamos dar uma voltinha. Eu quero mudar de emprego, para falar a verdade. Eu saí daquele emprego. Eu pedi demissão. Eu me demiti, galera. E agora eu quero procurar um outro emprego para mim. Que, no caso, vamos ver aqui, ó. Pode ser trabalhar aqui onde eu trabalhava antes. Pode ser na pesca. Pode ser no supermercado. Posso vender sorvete também. Posso colocar caixas. Trabalhar na pizzaria. Pode trabalhar no delivery também. Ó, salão de... Caraca, posso ser mecânico, galera. Beleza. Seguinte, acho que eu vou trabalhar aqui, mano. Tipo delivery, galera. Beleza, mano. Eu vou ser um entregador de pizza agora. Eu vou ser aquele cara que, quando você pede a pizza, eu vou até na sua casa e levo a pizza para você poder comer. Tudo tranquilo. Então, eu vou ser esse carinha. Vamos lá, mano. Eu estou tão ansioso, estou feliz, estou empolgado para começar o emprego. Ó, louco, ó. Tenho até o uniforme, galera. Caraca. Ó, a galera comendo aqui na pizzaria, pá, tranquilo. E eu vou ser o cara que vai entregar as pizzas. Vamos pegar aqui, então, ó. Peguei uma caixa de pizza. E agora, onde que eu vou levar? Eita. Ué. Ah, agora eu saquei, galera. Como é que é? Pera aí, eu pego a pizza. Vou na motinha. Eita, caraca. Ihá. Mano, que louco. Eu vou trabalhar de motinha, galera. Hum. Olha que motinha da hora, mano. Você é louco. Eita. Onde que eu vou entregar a pizza, mano? Ah, é para cá, né? Tá bom. Nossa, eu sou um belo motorista. Estou passando no meio da grama. Estou no meio do parque carregando uma pizza, galera. É uma beleza. Caraca, essa motinha podia correr um pouco mais, hein? Meu Deus do céu. Eita, motinha lenta. Ah, estou chegando numa casa aqui, galera. Beleza. Ah, eu acho que é aqui, ó. Esse cara aqui que pediu a pizza, se liga, ó. E aí, velho. Beleza, senhora? A senhora pediu a pizza? Aí, galera. Ihá. Mano, esse trabalho aí que é da hora, hein, mano. Eu posso andar de moto aí para a estrada fora. Dá para conhecer a vizinhança toda. Olha o carinha aqui, ó. Ah, ô. Essa aqui é a minha casa? Essa aqui é a minha casa, galera. Que da hora. Mas eu não vou entrar em casa não porque, né, mano. Estou na hora de serviço. Daqui a pouco o meu chefe descobre que eu parei de entregar pizza e vai querer me bater. Ô, louco, mano. O cara está montando uma loja gigantesca aqui. Ah, não. É a casa dele. Achei que era até uma loja. Nossa, que mansão. Eu quero ganhar bastante dinheiro, galera. Para eu conseguir montar uma mansão, uma casa, assim, né. Beleza. Será que esse trabalho aqui dá mais dinheiro que o outro, mano? Tomara que dê mais dinheiro que o outro, né. Vamos ver. Vamos ver quanto que eu vou receber, galera. Olha que legal. Aham. Cheguei aqui. Beleza, mano. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Quanto de dinheiro que eu vou ganhar, galera. Cadê? Não. Como é que eu faço para poder sair desse emprego, mano? Eu vou para casa. Eu vou para casa. E vamos ver quanto de dinheiro que eu vou ganhar. Ah, ok. Saí do trabalho. Vamos ver quanto que vai ser o meu salário, mano. Eu só fiz uma entrega, né, pessoal? Ah, ganhei 47, galera. Hum, 47 dólares. Tá. Beleza, mano. Eu acho que não está valendo muito a pena fazer esse trabalho, não, mano. Eu acho que o outro trabalho é melhor, galera. Sério. O outro trabalho eu ganhava mais dinheiro, mano. Cadê? Ah, trabalho. Tá. Me desculpa. Eu vou me demitir. Beleza? Vou me demitir desse trabalho de novo. E vou tentar outro trabalho aqui, ó. Deixa eu encontrar um emprego para mim. Ah, Fisherman. Eu acho que mais é dinheiro, galera. Talvez. Ah, tá. Eu acho que eu vou continuar trabalhando aqui, ó. Porque aqui é mais rápido, né, mano? É tipo, é só eu olhar o que o pessoal está pedindo. Entregar, né? Fazer o pedido para eles. Eu vou ganhando dinheiro. Então, eu acho que aqui eu vou lucrar mais. Eu vou conseguir ganhar mais dinzim. Digamos assim. Deixa eu só carregar o meu trabalho aqui. Vamos nessa, cara. Vamos nessa que eu estou com fome de dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro para poder reformar minha casa. Eu posso fazer milhares de coisas aqui. Nossa. Tá. Double Burger. Beleza. Double Burger. Double Burger com batata frita. Beleza. Valeu. Ah, tá. Pronto. Beleza. Deluxe Burger com Coca-Cola. É... Aqui. Valeu, mano. Tamo junto, hein. Deluxe Burger. Boa. Valeu. Double Burger. Ah, não cliquei aqui. Aí. Beleza. Só estou vendo o meu dinheirinho aumentando. Tá bom. Double Burger. Coca-Cola para você. Classic Burger com Coca-Cola. Aí, mano. Ah. Double Burger. Toma. Saindo. Double Burger. Nossa. Double Burger. Coca e batata. Beleza, mano. Deluxe. Oxi. Ah. Droga. Eu não li até o final. Tá. Double Burger. Beleza. Vou continuar trabalhando aqui, galera, para ganhar um dinheirinho. Então, deixa eu dar uma trabalhada aqui, mano. Pera aí. Beleza, pessoal. Ganhei aqui 381 dólares no meu trabalho de hoje. Estou com 3.330, né, mano? Então, valeu, galera. Falou, mano. Estou indo embora. Acabou o meu emprego aqui. Ok. Não, não quero trabalhar agora, não, mano. Acabei de sair do trabalho aqui que eu trabalho de novo. Ô, louco. Beleza, pessoal. Vamos dar um observado aqui. Olha. Tem salão de beleza por aqui. Olha, tem caixa eletrônica também. Que legal, mano. Mano, eu só queria ter um carro, pessoal. Um dia eu ainda terei um carro. Mano, eu vou comprar um carro um dia, galera. Só preciso juntar dinheiro. Mas antes eu queria reformar a minha casa e tudo mais, né. Olha. Caraca. Tem uma academia aqui, galera. Dá para ficar fortão, hein, mano. Então, o mercado está ali. A academia está aqui. Dá para fazer, tipo, exercício físico aqui, mano. Olha. Caraca, galera. Que da hora, mano. Olha. Estou ficando forte. Mano, que legal. Nossa, galera. Eu posso fazer exercício aqui. Muito maneiro essa cidade, mano. Eu vou voltar mais vezes aqui, ó. Então, aqui fica a academia. E para cá fica o supermercado. Eu posso comprar as coisas para levar para a minha casa, então. O que é muito bacana. Deixa eu ver o que eu posso levar para a minha casa aqui. Aí, galera. Beleza, mano. Não, eu não quero trabalhar como caixa aqui, não, mano. Não tem como comprar as coisas, não? Tipo. Ah, não tem como comprar as paradas aqui, galera. Só tem como trabalhar aqui. Beleza, mano. Vamos voltar aqui. Vamos continuar andando para explorar o resto da cidade. Vamos ver o que tem de interessante por aqui. Caraca, galera. Você ligou. Aqui tem tipo uma boate. Tem uma boatezinha aqui. Aqui tem imóveis. Aham. Quando eu quiser, então, decorar a minha casa, eu posso vir aqui, galera. Olha só. Tem vários móveis novos que eu posso comprar aqui para colocar na minha casa. O que é bem legal. Aqui tem a parada de pizza, né? Que é onde eu tinha ido, onde eu tinha trabalhado naquela hora. Não gostei do emprego daqui. Estou gostando mais do outro. E aqui é a loja de carros. Galera, se liga. Mano, deixa eu ver só qual é o preço do carro, mano. Nossa, 2.500. Ah, eu consigo comprar um carro, galera. Caraca, esse aqui é 18.000. Oxi. Pera, 18.000, esse aqui é 2.500. Caraca, como assim, mano? Qual a diferença de preço? Olha, dá para comprar um quadriciclo, galera. Que é 1.000 reais. Uma motona 1.600. Uma outra moto é 800. E essa daqui 12.500. Oxi. Essa aqui é mais cara que as outras? Como assim? Ah, não. Isso aqui é... Ah. Isso aqui é outra moeda, mano. Isso aqui é BS. Ah, galera. Essa aqui eu tenho que comprar, mano. Se liga. Esse aqui eu preciso de 18.000 reais, normal. Esse aqui, galera, é BS. É uma outra moeda do jogo. É uma moeda que eu tenho que comprar com dinheiro de verdade. Por isso que é mais barato, né? Mas, na verdade, não é mais barato. Mano, que da hora. Eu posso juntar 18.000 e comprar um carro, pessoal. Então, eu quero juntar, mano. Eu tenho 3.000 até agora. Vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Mas, um dia eu consigo. Um dia eu chego lá, né, galera? Mas, enquanto isso, eu posso andar por aí nessa motinha aqui. Será que dá pra... Galera, vou catar uma moto dessa daqui, hein? Será que tem como eu catar a moto da pizzaria, mano? E andar com ela? Será que tem, galera? Mano, vai ser muito engraçado. Deixa eu ver. Ah, acho que não dá, mano. Ah, droga, galera. Só quem tá trabalhando aqui... Eita! Só quem tá trabalhando aqui na pizzaria que consegue pegar a motinha. Eu não consigo, mano. Acho que eu poderia roubar a moto do lugar. Mas, então... Vamos pra casa, galera. Vamos pra casa. Peraí, vamos pra casa. Beleza, mano. Então, tem um tempão que eu já não vou em casa. Já trabalhei bastante hoje. E agora eu mereço descansar, né, pessoal? Eu mereço descansar. Já trabalhei muito, ganhei meu dinheiro. E depois eu quero começar a reformar minha casa. Minha casa tá muito pequena, mano. Eu preciso aumentar o tamanho dela. Sei lá, né, galera? Tá ficando pequena demais essa casa aqui. Vamos abrir a portinha aqui. Beleza. Adeus. Trabalhei. O que eu vou fazer agora, galera? Vamos lá. Vamos ligar a televisão. Vamos assistir. Sentar aqui. E assistir televisãozinha de boa. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Caso queiram mais vídeos dessa Roblox, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho